Paisagens litorâneas do extremo sul do Brasil, percorrendo linhas, reconhecendo patrimônios. Autores Lilian Maus Junqueira, Sérgio Luiz Valente Tomazini, João Ricardo Veerigance. Urgis, UFPEL e Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas. Em meio à pandemia, no dia 26 de fevereiro de 2021, numa sexta-feira de lua de sangue, os moradores das margens da Lagoa dos Barros de Osório presenciaram uma verdadeira miragem. Dizem ter visto uma igapeba, jangada em língua tupi. Ela navegava normalmente impulsionada pelo vento nordeste, de 22 km por hora, até o sol se pôr às 18h56. Foi quando a lua cheia de sangue e rosada nasceu no horizonte cortada pelos cataventos da usina eólica da região e, de repente, a vela da embarcação iluminou-se. Duplicou de tamanho pela força do vento, formando assim um triângulo de fogo que durou aproximadamente 10 minutos. Quando a lua ficou prateada, o fogo cessou. A vela estava quase intacta, para as surpresas de todos. O Triângulo de Fogo sobre as Águas integra o projeto Linhas Cruzadas, de autoria de Lilian Maus, desenvolvido durante a residência Casco, no verão de 2021, na comunidade de Passinhos, distrito de Osório, litoral norte gaúcho. O trabalho busca compreender e interpretar esta fascinante paisagem litorânea através de uma escuta sensível e da investigação em arquivo que relaciona lendas a relatos orais e históricos que partem desse território traçado e desenhado por carretas, cataventos, trilhos de trem, linhas telefônicas e de transmissão de energia para contar histórias fantásticas, que também são histórias reais. O trabalho busca ativar uma rede de conexão afetiva entre os moradores locais a fim de que contem suas histórias de vida e resgatem eles mesmos as histórias dos seus ofícios e das artesanias que estão se perdendo na região. Como resultado da pesquisa, está sendo editado um filme ainda em andamento e foi apresentada uma exposição de Lillian Maus na Fundação Força e Luz, em Porto Alegre. Através da sensibilização da arte, o projeto visa a preservação do patrimônio cultural e paisagístico. O trabalho aqui apresentado ilustra a ação artística como componente central da metodologia proposta pelo projeto de pesquisa Paisagem Cultural entre Inovação e Preservação dos Autores, cujo objetivo geral é produzir reflexões sobre a atividade artística enquanto estratégia de ativação, revelação e ressignificação do patrimônio cultural e natural. É importante frisar que o projeto está em sua fase inicial e ainda prevê intercâmbios simbólicos, perceptivos e afetivos entre artes visuais, botânicas, zoologia e paisagismo urbano. Também serão exploradas as regiões do extremo sul do Rio Grande do Sul, tendo como rotas de referência aquelas realizadas pelo expedicionário Auguste de Santillère, que este ano comemorou 200 anos de sua viagem ao Rio Grande do Sul. Serão realizados inventários poéticos científicos criados a partir dessas paisagens e do Pampa, abarcando manifestações culturais tais como artesanias de pescadores e comunidades indígenas, além de realizado um levantamento ilustrado de fauna e flora da região, ainda a ser explorado. Legenda Adriana Zanotto